Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês uma experiência que eu fiz que é plantando a orquídea Denfall com reservatório e deu muito certo. Aí eu vou estar plantando uma outra aqui para mostrar para vocês, tá? Então agora eu vou mostrar só o que eu vou fazer aqui, tá? Não vou me mostrar não, tá? Então assista o vídeo aí para vocês verem. Seguinte, eu plantei essa orquídea Denfall aqui, gente, com reservatório aqui, ó, aquele reservatório, né? Eu furei, fui furando aqui porque aí o excesso de água sai nos buraquinhos, só fica esse tanto de água aqui, não dá mosquito da dengue, né? Como você já conhece, esse tipo de reservatório aqui e ela deu esse broto novo e ainda está dando um cake aqui, ó. Olha aqui, é uma orquídea Denfall e deu certo com reservatório. Então eu vou estar fazendo um outro aqui para mostrar para vocês. E a raizinha dela não dá para vocês verem aqui, não? Vou tirar aqui só para vocês verem a raizinha dela, tá verdinha. Atrapada a raizinha dela aqui, ó. A raizinha dela lá, não sei se vai dar para vocês verem, não dá para vocês verem, não. Está com a raizinha, tá verdinha lá. Está verdinha a raizinha, então deu muito certo. Como eu estou tombando ela aqui, ela está vazando água aqui, ó, gente. Mas é porque eu estava tombando aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, aí vocês colocam uma alcinha, né, para pendurar aqui, dá muito certo. Deu esse broto novo aqui, ela gostou desse replante. Então, eu vou estar replantando essa aqui, ó. Essa aqui, ó, está até com um brotinho aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, tá? Então eu vou estar plantando ela fazendo a mesma coisa. Então já cortei minhas garrafinhas. Está aqui cortada. Tirei a tampa. Na verdade, a gente corta metade e metade, gente. É uma garrafa que estava assim, né? Aí você corta metade da garrafa. Aí, eu vim aqui. Aqui, que é a parte de baixo aqui, que vai ficar água. Vocês fazem um buraquinho. Eu fiz um buraquinho aqui, ó. Meu buraquinho está aqui. Então vai ficar de água até aqui. Vocês fazem a altura que vocês quiserem, né? Então está aqui o meu buraquinho. Então vai ficar mais tempo com água aqui, né? Então, todas as vezes vocês molharam a orquídea. Às vezes não precisa nem molhar, porque às vezes fica com água aqui por muito tempo. Então vamos lá. Aí eu cortei essa parte aqui. Eu simplesmente, né? Isso aí vocês estão cansados de ver nos canal aí, ó. Você encaixa uma dentro da outra lá. Olha lá. Ficou com o bico sem a tampinha, né? Encostado lá no fundo. E aqui... Deixa eu virar aqui. É o seguinte. Eu fiz esse buraco aqui para colocar a alcinha. Fiz o buraco de um lado e do outro. Então eu vou virar ele do mesmo lado aqui, ó. Que está o outro buraco aqui, ó. Pera aí. Eu fiz o buraco nos dois. Então aqui, ó. Fiz o buraco nas duas garrafas. Então, gente. É bom vocês colocar o arame que vai segurar a garrafa. Em vez de vocês colocarem só nessa parte de cima aqui. Colocar segurando os dois. Para evitar disso aqui soltar e cair. Então aqui, ó. Eu fiz o buraco nos dois aqui, ó. Vai pegar as duas garrafas. Então vai ficar assim, ó. Vai pegar desde lá de baixo. Então, se eu pendurar lá, não corre o risco dessa parte de cima soltar, tá? Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Então eu fiz assim, ó. Deixa eu dar uma virada aqui. Eu coloquei ao contrário. Pera aí. Então ficou assim, ó, gente. Ó. Vai ficar a alça aqui, ó. Pode pendurar, tá? Já pegando nas duas partes. Para não cair, tá? Senão vai acontecer o acidente aí. Vai cair e vai derrubar as suas orquídeas tudo no chão. Deixa eu aumentar mais aqui. Porque esse aqui ficou muito... Ficou torto. Aí, ó. Então ficou assim. Agora eu venho com essa orquídea aqui. Ó. Vem com ela. Aqui, ó. Para não ficar muito fundo, porque vai ficar muito fundo, eu jogo um pouquinho de carvão e brito aqui, ó. Não tem problema cair no buraquinho. Jogo carvão e brito aqui. Para dar altura. Ó. Para ela ficar um pouco mais alta. Então eu já coloquei um pouquinho de carvão e brito lá, ó. Coloquei lá no fundo um pouquinho de carvão e brito. A umidade vai passar aqui para o carvão e automaticamente, né, vai hidratar aqui a orquídea. Deixa eu tirar um pouquinho e deixar aqui andar. Agora eu vou colocar a... Acabar de preencher aqui, tá? Aqui, ó, gente. Que às vezes as pessoas falam que não viu. Aqui, eu vou acabar de preencher isso aqui, tá? Com substato. Que é carvão, brito e pedacinho de tijolo. Só isso que eu uso. Aqui, ó. Tem até pedacinho de telha, pedacinho de tijolo. Eu uso só isso aqui no substrato, tá? Vou mostrar para vocês. Só um momento. Ó, aquele broto que eu mostrei para vocês que está saindo ali. Eu nem vou tampar ele muito, não. Vou deixar ele sobressair primeiro. Para depois, quando ele sair, que ele ficar bem grandinho, é que eu vou colocar mais carvão, tá? Então, aqui, ó. Ficou assim, ó. Ó. Ficou assim. E o brotinho que está lá, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergar, gente. Está muito ruim. Pera aí, deixa eu pegar o celular e mostrar para vocês. É só um pouquinho. Olha aqui, gente. Coloquei água, tá? Já vazou nos buraquinhos aqui o excesso de água que estava, tá? E aqui, o brotinho, eu deixei ele descoberto. Só que não está dando para vocês verem o brotinho, né, gente? Está até fazendo... deixa eu ver aqui. Está ficando... está meio escuro. Não está dando para vocês verem o brotinho. Mas é isso aí. O brotinho eu deixei descoberto para quando ele crescer, aí é que eu vou colocar mais carvão e brito aqui para poder estar cobrindo mais aqui, tá? Porque as raízes também tem que respirar, né? Como eu tombei aqui, ó. Como eu tombei, a água desceu. Mas a água fica até aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. O replante é esse aí, ó. Quando desenvolver mais, eu vou estar mostrando para vocês. Quando der folhinha nova, eu mostro para vocês, tá? Porque deu muito certo. Então, se eu fizer isso aí também com uma falenox, né? Que falenox gosta muito, dá muito certo também, tá? Porque a Denfall é a primeira vez que eu estou fazendo aqui e deu resultado. Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.